Valores promocionais, até 100% de financiamento e escritura grátis em apartamentos de até 56 metros, com dois dormitórios, suíte, sacada, vaga de garagem. É isso mesmo, temos tudo isso aqui no Complexo Alto do Jardim e muito mais. Então, vamos rodar essa vinheta logo para começar esse vídeo? Bora! Fala, fala tripulação! Para quem acompanha aqui o canal, sabe a magnitude que é esse projeto Alto do Jardim. E pessoal, as novidades são incríveis! Hoje, com essa ação promocional, temos unidade com vaga de garagem com escritura grátis. É isso mesmo que você está escutando, escritura grátis com vaga de garagem. Antes, somente os apartamentos sem vaga tinham essa escritura. Mas agora você, que sempre quis um apartamento com vaga, num valor, olha, show de bola, pode me procurar aqui no Alto do Jardim. Ah, falando em valores, vamos passar para vocês? Temos unidades aqui a partir de R$197.400 com essa ação. É isso mesmo. Aí você fala, tá bom, mas aquelas unidades lá em cima, de 56 metros, com suíte, com tudo mais, deve ser uma fortuna. Também está na promoção. Olha aqui, olha, fiz até uma colinha do valor porque é incrível. R$392.600 para você aqui no mês de novembro com essa ação que só a Econ traz para você. E eu vou te dizer mais. Não conseguiu se convencer ainda? Somente com valor? E se eu te disser que você pode financiar até 100% do seu apartamento? Me dá uma entrada de R$300 e acabou a dor de cabeça. Isso é verdade. Então, me chama aqui no WhatsApp que eu vou te explicar tudo. Tudo que você tem que saber para poder fazer esse financiamento, para fazer sua análise de crédito. Tudo tim-tim por tim-tim. Ah, e tem outra coisa. Quando a gente começou a falar desse projeto, lá em 2021, eu não sabia, a construtora não sabia, mas agora a gente sabe, ficou ainda melhor. Além do zoológico, Simba Safari, escolas, hospitais, o Complexo do Botânico, agora você também se beneficia com as estações Cursino e a Lindo Vieira da linha 20, rosa do metrô, que vai ligar desde Santo André até Alapa. Isso não tem, não tem, como eu posso dizer para você, não tem história na venda de imóveis que teve uma facilidade tão grande como essa. Então, se prepara, me chama aqui no WhatsApp, corretora Edo. Vamos marcar uma visita para você poder vir, conhecer o projeto, fazer a sua análise de crédito totalmente gratuita e conhecer esse Complexo Alto do Jardim. Ah, Edo, não tenho muito tempo agora, não consigo ir visitar pessoalmente. Então, aqui no card ou na descrição do vídeo, já vai ter os vídeos dos decorados, porque sim, já tem aqui no canal, desde agosto de 2021, os vídeos decorados para você, de 29 metros, de 37, de 56, então não tem mais, 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 né? Não tem, é só você ver, o link vai estar aqui, assista ao vídeo dos decorados após esse vídeo, me chama no WhatsApp, podemos fazer a sua análise de crédito totalmente online. Então, você que também está em outro estado, quer vir comprar aqui e aproveitar essa promoção do Alto do Jardim, pode, me chama, que eu vou ficar te esperando para tirar todas as suas dúvidas e, claro, fazer o melhor negócio da sua vida e realizar o seu sonho. Porque você sabe, uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa.